O leite materno é o único alimento vivo que vai se adaptando às necessidades do nosso bebê. Ele não precisa de ser complementado com nenhum tipo de alimento até aos 6 meses de vida, nem mesmo água. Tem uma série de benefícios. Dar todos os nutrientes para o bebê, facilitar a digestão, reduzir cólicas, prevenir anemias, evitar diarreias, fortalecer o sistema imunológico, desenvolver o sistema nervoso, prevenir a obesidade, estar sempre pronto para ser consumido, prevenir alergias e para mim, um dos mais importantes, dar carinho, aconchego, amor, respeito, compreensão. A troca que existe durante uma mamada é tão mais do que só alimento, é uma troca que vai impactar para a vida toda, a nível psicológico, comportamental, emocional. Amamentar é algo natural, um processo normal da natureza, mas nem sempre é fácil. Durante 9 meses, doamos o nosso corpo para criar um novo ser. Quando vem cá para fora e temos a sorte de amamentar, continuamos essa doação. Agora, nutrindo, com o sangue do nosso sangue. Olá pessoal, agora os vídeos têm uma integrante nova. Qual é o vídeo de hoje? O que é que eu decidi trazer aqui para vocês? Eu partilhei com vocês lá no Stories e a baby Juliana prometeu que ia deixar gravar no Stories e está aqui no call, não era suposto, mas pronto. Se vocês ainda não acompanham lá no Instagram, é na lobo blog. Acabo por partilhar coisas, enfim, mais do momento com vocês, não é? Porque cabe por ser mais fácil também a interação e, enfim, a produção de conteúdo. Mas eu partilhei com vocês lá no Stories que, em vez de apenas partilhar a minha experiência com a amamentação com vocês, que era o que eu tinha planeado a priori, eu decidi fazer o diário da amamentação. Da mesma forma que eu fiz o diário da gravidez e o diário da doula, eu decidi então agora trazer o diário da amamentação porque isto tem muito que se lhe diga. Como é que eu decidi dividir estes vídeos para que fosse mais fácil para mim e para que fizesse sentido a forma como eu iria partilhar com vocês? Eu não sou uma profissional da área, como é óbvio, e então por esse motivo eu não achei que eu devia vir para aqui e só dar dicas, enfim, ou dar ensinamentos acerca da amamentação, porque eu não sou uma profissional, não é um papel de fala e, portanto, eu decidi fazer de uma forma um bocadinho diferente. Para ainda assim vos passar aquilo que tem funcionado para mim, mas como é óbvio e no início de todos estes vídeos eu gosto de deixar bem claro que é a minha experiência, é como eu encaro a vida, é aquilo que funcionou para nós, enquanto família, para mim, para a minha bebê, nós somos todos diferentes, tanto nós enquanto mães, como os nossos bebés. Com a Juliana tem sido assim, mas com o próximo bebê pode vir a ser diferente e também deixar bem claro que se por algum motivo vocês aí desse lado são mamãs ou pretendem ser mamãs, não querem amamentar, querem amamentar, não conseguiram amamentar, tentaram amamentar, não tentaram amamentar, enfim, qualquer que seja a situação, não se comparem comigo. O que eu estou aqui a dizer não é regra, não, todas as mães não têm amamentar e cada um tem a sua história. Eu costumo dizer que a minha mãe, que é um grande exemplo para mim, que foi uma grande inspiração para o tipo de parto que eu escolhi, que eu queria, no quesito de amamentação ela nunca amamentou, nós fomos quatro, aliás, ela amamentou ali nos primeiros 15 dias, um mês, mas foi algo que ela não seguiu e com o qual eu nunca me relacionei muito e então antes de engravidar eu pensava, se consegui amamentar não amamentei, se não consegui amamentar não amamentei, a minha mãe nunca amamentou e está tudo bem. A verdade é que ao longo da gravidez e com toda a pesquisa que eu fui fazendo ao longo da gravidez, eu fui tendo cada vez mais vontade de amamentar, assim uma vontade muito, muito forte de respeitar o meu corpo no sentido da natureza, respeitar a natureza, tentar deixar ao máximo que a natureza funcionasse da maneira que ela é suposto funcionar. A gente sabe que às vezes não funciona como era suposto e está tudo bem, mas da mesma maneira que eu desejava um parto o mais natural, o mais dentro da, enfim, do ciclo da vida possível, assim era com a amamentação. E eu achei que fosse ser, não que fosse ser mais fácil, porque eu já tinha a plena consciência que amamentar não era uma tarefa assim tão fácil para a maioria, mas eu achei que a partir do momento em que eu conseguisse uma boa pega e que conseguisse engrenar na amamentação, tudo seria fácil. E foi aí que deu-me assim aquele baque, é que não é depois de estarmos a amamentar há um mês, há dois meses, há três, que fica fácil ou que passa a estar tudo bem, porque de um momento para o outro alguma coisa pode acontecer e pode mudar o rumo da nossa jornada de amamentação. E daí então eu ter decidido criar o Diário da Amamentação para partilhar com vocês, porque eu não sei o que é que vai trazer o futuro. E se a minha experiência puder, de certa forma, ajudar-vos, empaquetar-vos ou incentivar-vos a querer amamentar as vossas bebês e os vossos bebês, eu já vou ficar muito feliz, porque eu realmente acredito na amamentação, no poder da amamentação, no poder do leite materno e no poder, sobretudo, da natureza, da forma como ela foi designada para funcionar. Então vamos lá, como é que eu vou fazer, passados estes disclaimers todos? Eu vou partilhar com vocês, por etapas, vou partilhar então com vocês como é que foi no hospital, que foi a minha primeira experiência, o meu primeiro contacto com a amamentação, meu e dela, não é? Vou contar-vos depois então como é que foi quando eu vim para casa, o que é que foi acontecendo, como é que eu fui lidando com as mudanças, porque uma coisa é no hospital, outra coisa é em casa, outra coisa é passada alguns dias, algumas semanas, enfim. E vou também depois partilhar com vocês as minhas experiências com a consultora da amamentação, à qual eu tive que recorrer, porque eu não estava a dar conta do recado sozinha e eu acho que quando nós precisamos de ajuda, nós temos que procurar ajuda, nós devemos procurar ajuda, porque isso pode fazer toda a diferença na nossa jornada, não só na amamentação como na vida. Eu sei que em Portugal, e o meu público, comunitariamente é português, muitas pessoas não sabem onde procurar ajuda, ou pura e simplesmente não procuram mesmo, porque eu acho que há muitas, muitas pessoas que são muito preguiçosas, que acham que por ser algo da natureza devia fluir naturalmente, mas não é assim. Tal como o parto também é algo natural, a sociedade, a atualidade, as coisas que nós fomos mudando no nosso modo de viver, no nosso estilo de vida, impactam, impactaram a forma de nascer também. Então, algo que antes era muito natural, apesar de continuar a ser natural, deixou de ser tão fácil de fazer por causa das intervenções que foram surgindo ao longo, enfim, dos tempos, da modernização e etc. Como é óbvio, a medicina está aí para nos ajudar, mas às vezes a medicina também atrapalha quando não deixam que as coisas fluam naturalmente. Mas de qualquer maneira, eu acho que quando nós fizemos ajuda, nós devemos procurar ajuda. Então foi isso que eu fiz, e é dessa forma que eu vou partilhar com vocês. Por etapas, com base na minha experiência, como tudo aquilo que eu partilho com vocês aqui, e tentando agregar o máximo de valor para vocês aqui no meu canal, e para ficar aqui para a eternidade, para mamães que precisem no futuro desta informação, e eu espero que seja útil. É sempre esse o meu objetivo. Diário da amamentação 1. Como é que foi o primeiro impacto, o primeiro contacto com a amamentação no hospital, tanto para mim quanto para a Juliana, como é que nós fomos fazendo, quais foram as ajudas, quais foram os conselhos que nos foram dando no hospital. Antes de eu ter a bebê, não é? Eu já tinha pesquisado bastante sobre a amamentação, não tanto como para o parto, eu não estava tão preparada para a amamentação como estava para o parto, a nível de informação, de conhecimento, mas estava sim preparada para o facto de que não era fácil, e que provavelmente não iria ser fácil. Quando tive a bebê, não é? A primeira coisa que se faz ali naquela primeira hora, ou que se deveria fazer, eu tive essa sorte, nós tivemos a Golden Hour, ela ficou no meu peito a fazer pele com pele durante uma hora, e depois, assim que possível, ela foi então posta no peito para começar-se a mamar, não é? Ali aquele primeiro colostro, que já é leite, mas que ainda vem nas proporções e com as necessidades que o bebê precisa naquele momento, que o bebê precisa é de anticorpos, de imunidade, naquele primeiro momento, e não tanto de gordura, não tanto de, enfim, sustento propriamente, e precisa de uma quantidade muito pequenina, porque eles vêm com um estômago muito pequenino, e logo ali nos primeiros dias o estômago começa então a expandir, a crescer, e eles começam a precisar de mais algumas coisas, mas o corpo produz exatamente aquilo que precisa de ser produzido nos primeiros momentos, e então ela foi logo para a maminha, não foi filha? Doeu, mas não doeu muito, porque ela deu um primeiro impacto, e ainda estamos quase que com o efeito das hormonas também do parto, ué, 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 ué! Ou filha, tu estás a acordar? Filha, a mãe tem que gravar filha! Ai filha, dorme, que tu estava a dormir filha, dorme! Não quer dizer mais? Como é que a mãe vai gravar assim? Tu vai ficar quietinha? Tu vai ficar quietinha? Não vai não? Como nós estamos ainda sob o efeito daquelas hormonas todas, o meu parto foi natural e então eu senti tudo e senti tudo no pós também, não é? Porque quando recorremos a algum tipo de anestesia, não é? Mesmo após o parto, a anestesia ainda dá ali meio que a fazer efeito e nós sentimos as coisas de forma diferente. Eu como não levei nada, eu estava ali cheia de hormonas, adrenalina, eu sei lá, eu não senti muito quando ela, enfim, pegou no peito, ficou ali durante um bom tempo, mas nada de mais. O pior começa é depois, nas próximas mamadas, porque é muito, muito frequente, não é? No hospital ela era posta no peito de duas em duas horas, sem falhar, ou menos, não é? Se ela chorasse, se ela pedisse, apesar de que ela não chorava muito, aliás, ela não chorava era nada. Então, de duas em duas horas eu ponha ela no peito, comecei por pôr ela numa mama, pôr ela na outra mama e aí sim começou a doer, começou... Nunca tive feridas, nunca tive rachaduras, nunca tive... Mas os mamilos começaram a ficar sensíveis e cada vez que ela pegava no peito a dor era maior. E para além da dor no mamilo, coisa que, enfim, as pessoas nos dizem, mas nós não temos bem consciência até a coisa acontecer e até nós sentirmos, cada vez que ela pegava no peito eu sentia muita dor no útero, porque quando eles pegam no peito o nosso útero faz contrações para limpar, então, os restos, não é? Os resíduos que ficaram lá dentro ainda e, então, assim, é lindo perceber como é que a natureza funciona. Como é óbvio, eu não julgo quem decide não amamentar logo a priori, quem decide não amamentar logo ali naqueles primeiros momentos. E, então, é lindo perceber como é que a natureza funciona, como é suposto, não é? Eles mamaram naqueles primeiros momentos para, então, ajudar o outro a ir ao sítio, a retrair, a limpar. Eu sentia, então, muita dor no outro, eu sentia muita dor nos mamilos e o que é que acabou por acontecer? Eu comecei a querer evitar dar-lhe mama porque me doía e só de pensar que ela ia mamar ali a duas horas, oh meu Deus! E, então, o que é que eu perguntei à consultora da amamentação? Porque, no hospital, nós tínhamos uma consultora da amamentação que vinha a toda a hora ajudar-nos, ver a pega, enfim, dar-nos dicas, assim, um ótimo, ótimo apoio. E, então, uma vez, uma das vezes em que ela veio, eu perguntei se eu podia, em vez de lhe dar os dois peitos, não é? De cada vez que ela tivesse que mamar, se eu podia dar só um mais tempo. Porque eu conseguia pô-la num peito, doía aquele primeiro momento, mas depois melhorava. Então, o que é que eu pensei? Se ela ficar mais tempo nesta mama, não é? Eu não preciso de a pôr na outra mama, porque o que ela primeiro pega é a que dói mais. Ela disse-me que sim, que ela podia mamar só num peito e depois, na vez a seguir, mamar no outro peito. Eu não sei qual foi o objetivo dela dizer aquilo, ou se realmente ela acreditava naquilo, mas a verdade é que ela me induziu em erro, eu estava com dor, então também não estava a pensar muito, né? Então, o que é que acabou por acontecer? Às vezes, ela ficava 30, 40 minutos numa mama, a chuchar, basicamente. Porque eles, no início, também não sabem ainda muito bem mamar. Ela nasceu cansadinha, então ela adormecia muito no meio das mamadas. Eu tinha que estar ali constantemente a acordá-la. E eu estava a fazer com que ela ficasse cada vez mais exausta, por a deixar tanto tempo numa mama apenas, onde ela, no fundo, não estava a mamar nada, não é? Foi o que eu arranjei para conseguir lidar com a dor. Depois, em conversa com uma amiga, não é? Pronto, que já é mãe, de segunda viagem, que já tem alguma experiência, eu disse-lhe a pai, eu não sei, ela não está a ganhar peso, porque ela começou logo com esse problema. Eles perdem sempre cerca de 10% do peso do nascimento, mas ela nasceu muito pequenina, então ela não tinha muito limite para perder, ela não podia perder realmente mais do que isso. E então eles estavam muito preocupados com essa questão de ela não ganhar peso antes de sair do hospital. Ela esteve constantemente a ser picada no pezinho para medir os níveis de açúcar. E eu tinha que estar constantemente a amamentar para ver se ela ganhava algum peso, para que eles pudessem liberar-me do hospital, o que não estava a acontecer. Ela não estava a ganhar peso nenhum, muito pelo contrário, ela continuava sempre a perder peso. Em conversa então com uma amiga a dizer, ela não está a ganhar peso, não vamos poder sair hoje, etc. Enfim, ela mama, mas ela adormece muito na mama, eu deixo ela 30 minutos, 40 minutos na mama. E esta amiga disse-me o quê? Tanto tempo na mama, mas ela assim só fica cansada, ela não está a mamar, tu tens que lhe dar os dois peitos, menos tempo, mas os dois peitos. E eu disse, ah, realmente faz sentido, porque, enfim, chegou uma altura em que ela já não está a mamar. E então eu lá aguentei a dor e comecei então a pô-la nos dois peitos, menos tempo, mas nos dois peitos. A consultora da amamentação estava constantemente a vir, e então quais foram as dicas que ela me deu, não é? Ali naquele primeiro momento. Ajudou-me com a pega, não é? Da bebê, que se vocês já pesquisaram sobre a amamentação, mais ou menos vocês já sabem que eles precisam de ter aquela boca de peixinho, assim, os lábios abertos para fora, tanto o lábio superior quanto o lábio inferior, quando estão na mama. Mas eles não precisam de fazer essa boca de peixinho quando eles vão abocanhar a mama, quando eles vão abocanhar, eles precisam de ter uma boca bem grande para conseguir, então, apanhar a mama e, enfim, fazer uma boa pega. Outra coisa que ela me disse foi para eu espremer, não é? Para eu extrair um bocadinho de leite no início da mamada, extrair um bocadinho de leite no fim da mamada. No fim da mamada, passar, então, esse leite, não é? Ali o colostro no bico, porque ajudava a regenerar. Trouxe-me também uns pads de silicone da Medela, que são muito, muito bons e que ajudaram bastante. Que eu punha, então, sempre que ela mamava, eu colocava no mamilo. Quando ela ia mamar, eu tirava. Ela punha num recipiente com gelo que nós tínhamos lá para ficar mais frio. Quando ela acabava de mamar, eu voltava a colar o pad e, assim, então, eu não sentia tanta dor. Outra coisa que eu utilizei, que, na minha opinião, foi bastante, bastante útil naqueles primeiros dias. Depois, nos próximos diários, eu vou vos dizer o que aconteceu com esse utensílio. Mas, naqueles primeiros dias que eu levei para o hospital, eu usei. Assim que ela mamou, a primeira vez, eu usei. E eu acho que foi isso que me ajudou a não ter fissuras, a não ter feridas. Enfim, a não chegar a esse ponto, não é? Naqueles primeiros dias da amamentação no hospital, foram umas conchinhas de silicone. E eu colocava, então, no bico a cada vez que ela mamava. Quando a consultora da amamentação veio e me trouxe, então, aqueles pads de silicone, eu passei a usar os pads de silicone, porque, como era frio, eu sentia que me aliviava mais. Outra coisa também que a consultora me trouxe foi, então, aquele cremezinho de lanulina, que eu também tinha levado o meu, mas, enfim, ela trouxe-me lá uma amostra pequenina. E eu comecei também a usar o creme de lanulina no mamilo, não é? No fundo, é para não desidratar, porque o mamilo fica bem seco. E isso também é uma das coisas, uma das causas que causa, então, as fissuras. Ela também me disse que, para que ela amasse, como ela adormecia muito naqueles primeiros dias, é normal que eu estivesse constantemente, então, a mexer no bracinho, a mexer nos pés, porque elas não gostam que se mexa nos pés, então, eles acabam por acordar mais e têm aquele reflexo de sucção. Ela também me dizia para fazer sempre pele a pele, ou seja, ela teve sempre despido, o tempo todo que teve no hospital, ficava só enrolada num paninho, para que cada vez que ela amasse, ficasse pele a pele comigo, passava-lhe assim a mãozinha nas costas, para ela acordar. Outra coisa também que ela me disse que eu tinha que estar atenta, era se ela deglutia. Porque, às vezes, eles estão a fazer aquele movimento de sucção, mas não estão a conseguir extrair leite e não estão a conseguir engolir. Então, ela pode ter uma pega correta, com os lábiozinhos para fora, onde ela consegue sugar a linguazinha para o baixo de uma milha, etc., mas não estar a conseguir extrair leite, e essa pode ser uma das razões de eles não ganharem peso. Então, ela vinha-me explicar como é que eu via se ela estava a deglutia. No hospital foi isto, de duas em duas horas, eu sofria aquela dor, mas lá me aguentava, doía muito, muito. E eu acho que, para conseguirmos amamentar, nós precisamos de... Para quem corre, não é? Tudo bem e não tem dor, é diferente. Mas, para quem tem estas dores de início, não é? Estas dores iniciais, que são normais, eu teria que ficar sensibilizado, mesmo que a pega esteja correta, porque é um atrito muito frequente, que nunca existiu antes, não é? Eu acho que a mãe tem que querer muito, tem que estar muito consciente de que vai doer, de que vai ser difícil os primeiros tempos, e que, se ela quer muito, ela vai ter que aguentar. Até porque também dá estas dores no útro, que, enfim, são completamente normais. Então, eu tinha sempre muito presente quais eram os motivos pelos quais eu queria amamentar para conseguir, então, continuar ali na luta, não é? Para passar aquela dor e conseguir continuar. Entretanto... E pronto. Nós ficámos três dias no hospital, e durante esses três dias, ela foi constantemente picada no pezinho, para ver, então, os níveis de açúcar. Ela também nasceu um bocadinho amarelinha, o que também fazia com que ela não tivesse que mamar mais, porque a actrizia é algo que ajuda a baixar bastante. É também, então, o leite materno. E a vida? O que é? Foi bem difícil ver ela a ser picada tantas vezes, e, enfim, ela não estar a ganhar peso, e estar a perder tanto peso. Houve ali um momento em que eu senti meio... Oh, meu Deus, tipo, se calhar eu devia ter comido mais durante a gravidez, porque ela nasceu tão pequenina, e agora está mais no limite do que se tivesse um bocadinho mais de peso. Mas, enfim, eu tentei sempre não tentar cobrar-me muito, dar o meu melhor, porque é sempre isso que eu faço, é dar o meu melhor, então, automaticamente, eu não podia exigir mais de mim, porque eu já sabia que eu tinha dado o meu melhor durante toda a gestação, e que eu estava a dar o meu melhor também naquele momento. Outra coisa que ela me disse, que também foi bastante importante, foi, independentemente de achares que precisas ou não de ajuda na amamentação, contacta a consultora da amamentação. É um programa gratuito, tu tens direito, e ela vai-te ajudar. Depois, outra coisa que também teve muito, muita influência, e que gostava muito de patulhar aqui com vocês, para mim fez uma grande diferença, para nós, enquanto casal, foi uma coisa que eu achei fundamental, muito importante. Eu já tinha essa consciência, mas ouvir um médico naquele momento em que nós estamos mais fragilizadas, e com mais dúvidas, por mais que nós tenhamos informação, nós temos dúvidas se alguma coisa correr mal, como era o caso dela, que não estava a ganhar peso, e que enfim, eles estavam ali um bocadinho preocupados com essa questão. Ele disse-nos uma coisa que foi, independentemente do que quer que seja que aconteça, vocês, enquanto casal, está a falar comigo, filha? Hã? Ela já está a querer parar. Está a falar comigo, filha? A mãe está quase a acabar, filha. Ele disse-nos, apaguem do vosso dicionário a palavra enough, suficiente. Ai, não tenho leite suficiente. Ai, será que ela mamou o suficiente? Ai, será que é suficiente o tempo que ela mamou? Ai, será que terei leite suficiente amanhã? Apaguem a palavra suficiente. O teu corpo sabe o que fazer, sabe a quantidade que tem de produzir para ela, e tu tens aquilo que é necessário para ela. E assim, foi super importante, porque depois nós viemos para casa, e continua esta questão dela não ganhar peso, e isso eu vou contar um bocadinho mais, nosso próximo diário de alimentação, que foi quando nós viemos para casa, em que é todo um outro mundo, em que já não temos alguém a vir de duas em duas horas perguntar se nós demos a mama, em que nós não temos alguém para perguntar, ai, será que a pega está correta? Em que nós não temos alguém para nos vir trazer medicação para as dores? Enfim, eu vou falar um bocadinho mais sobre isso no nosso segundo diário de alimentação, portanto, se queres ver, e se gostas deste tipo de vídeos, não te esqueças de deixar o teu like, o teu comentário, Légio, Légio, e te inscreveres no canal. Mas, quando nós viemos para casa, e continuámos com esta questão de ela não ganhar peso, o boy chegou a um dia a dizer-me, ai, será que é suficiente? E eu automaticamente repeti aquilo que o médico me tinha dito, nos tinha dito, não é? Que ele já estava a esquecer, que foi, o médico disse, apaga a palavra suficiente, eu tenho leite suficiente, eu vou ter leite suficiente, e isto vai dar certo. E na minha opinião, na nossa experiência, para mim, foi isso que fez com que desse certo, foi eu meter na minha cabeça que eu ia conseguir, que eu era capaz, que o meu corpo era capaz de alimentar a minha filha, e então, hoje estamos aqui com um mês e uma semana, quase a dizer assim, deu certo, sempre com um bocadinho de medo, porque pode sempre acontecer alguma coisa, mas, estamos muito, muito felizes agora, neste momento, em que já quase não temos dor, já está muito mais fácil, muito mais natural, este processo, agora sim, muito mais natural, mas não foi nada fácil, e ela está a ganhar peso, não é filha? E ela faz muitos xixis e muitos cocós, não é filha? Também é então, um indício de que eles estão a mamar bem, eles fazerem muitos xixis, muitos cocós, talvez não muitos cocós, ela faz talvez, uma ou duas vezes por dia, os cocózinhos, não é filha? mas o xixi é muito importante, porque é sinal que há líquidos, não é? A entrar no organismo dela, a ser digeridos, e a ser libertados depois, portanto, resumindo aqui, o nosso primeiro diário da amamentação, estou muito, muito feliz por gravar este vídeo para vocês, espero muito que seja útil, vou resumir então aqui, as dicas da consultora da amamentação, naquela primeira fase, o bebê mamar, na primeira hora de vida, super importante, fazer pele com pele, faz com que o colostro, deixa com mais facilidade, com que o nosso corpo, perceba que um bebê existe ali fora, e que ele precisa ser alimentado, o bebê mamar de duas em duas horas, ou em livre demanda, é super importante, naqueles primeiros dias, porque é isso que vai fazer, com que o nosso leite, com que haja a descida do leite, com que haja a produção então, do leite propriamente dito, é então aquele movimento de sucção do bebê, é que vai dizer ao nosso corpo, juntamente com as hormonas libertadas, depois do parto, e no pele a pele com o bebê, é que vão então dizer ao nosso corpo, para produzir leite, quarta dica, tirar sempre o leite, no início e no fim da mamada, estimular então ali, a mama, para libertar um bocadinho de líquido, no início da mamada, para quando ela vai então, fazer a pega, e também no fim da mamada, nestes primeiros dias, é super importante, fazer no fim da mamada, mesmo que saia só uma gotinha, e pôr então, à volta do mamilo, porque vai ajudar muito, na regeneração do mamilo, quinta dica, utilizar então, se vocês tiverem a possibilidade, de utilizar então, aquelas conchinhas de prata, prata pura, tem que ser mesmo prata, há uns que são falsificados, porque a prata tem uma série, de benefícios, antifúngico, antibactericida, mas procurem, e pesquisem também, vou deixar, todos os contatos, então, aqui em baixo, na descrição, desse produto que eu utilizei, sexta dica, a pega do bebê, que isso é, básico do básico, não é, boquinha para fora, tipo peixinho, boca bem grande, quando eles vão a bocanhar, o queixinho, tem que estar a tocar na mama, e o nariz tem que estar livre, portanto, eles têm que estar com a cabecinha, mais assim, do que mais assim, e não enterrada na mama, a cabecinha tem que estar livre, assim mais para trás, para que eles consigam fazer, uma boa sucção, a mãe tem que estar também, numa posição confortável, ou seja, depois que ela fez a pega, estar assim, na posição mais reclinada, ajuda, mudar as posições, há a posição básica, aquela posição assim, mas depois também há a posição, não é, de a bola, digamos que a bola de futebol americano, em que a boquinha deles fica aqui, e o copinho deles fica para aqui, então, tentar várias posições, também pode ajudar, naquele início, com a pega, e com a dor, etc, e a última dica, e mais importante para mim, deste primeiro, diário da alimentação, é exatamente esta dica, que este médico nos deu, esqueçam a palavra suficiente, é suficiente, sorry filha, oh my god, agora assustou-se, está tudo bem filha, já passou, já passou filha, já, já passou, a mãe vai-te pegar, já já, a mãe vai-te pegar, já já, a mãe está mesmo a acabar aqui, com as tias do YouTube, e a mãe vai pegar, já já a ti, ok? filha, ela está aqui, tão quietinha, não é filha, não é a minha princesa, não é a minha princesa também, ela também fez o trabalho dela, porque eles também têm que aprender, e também depende muito dos bebês, eles podem ter, o freio na língua muito curto, o freio no lábio muito curto, são tudo coisas, que são vistas no hospital, e que mais tarde, posteriormente, podemos também, averiguar com o pediatra, mas a última dica, mais importante, para eu ir embora, porque ela já me está aqui, a chamar, é realmente, esqueçam a palavra suficiente, é tudo o suficiente, o vosso corpo sabe o que fazer, deixem-no funcionar, como ele precisa de funcionar, não bloqueiem, não tenham medo, pesquisem, informem-se, o máximo que vocês puderem, para que vocês consigam, deixar o vosso corpo fluir, fatores psicológicos, medo, ansiedade, nervosismo, não ajudam, a que as hormonas funcionem, funcionem da maneira correta, portanto, pesquisem, informem-se, o máximo que vocês possam, tenham, a priori, antes de irem para o hospital, todos os contactos, que vocês precisam, da amamentação, de consultores da amamentação, para se vocês precisarem, se vocês precisarem, não, vocês vão precisar, de ajuda, depois, mesmo que vocês sintam, que não precisam de ajuda, façam-no, porque realmente, pode fazer-vos lá a diferença, então, para o sucesso da nossa amamentação, ou fazer com que o nosso processo, seja mais fácil, mais duradouro, mais prazeroso também. Temos uma bebê aqui a chamar, temos uma bebê aqui a chamar, minha filha. E pronto, pessoal, para hoje é isso, espero muito que vocês tenham gostado, então, aqui do meu relato, dos meus primeiros momentos, com a amamentação, em breve, eu trago, então, o diário da amamentação 2, vou partilhar o máximo que eu puder com vocês, para que seja tão bom, e tão prazeroso para vocês, como está a ser para nós, neste momento. E é isso, um beijinho, e até ao próximo vídeo. Tchau! Vamos dizer bye, às tias do YouTube? Bora! Filha! Tu putaste bem? Deixaste também gravar o vídeo todo, filha? Deixaste? Tu putou muito bem, bebê? Porque, você pode desfazer, você pode desfazer, ou você pode desfazer? Obrigado.